Falado com esse perfume da Palmeira, a primeira coisa que me vinha à cabeça é como eu cheguei a ele. Foi dentro de um processo de busca do sagrado feminino, de busca de autoconhecimento. E realmente, depois de ter feito alguns trabalhos, esse trabalho foi muito, muito especial. Ele foi muito profundo, mas suave ao mesmo tempo. Eu estava nesse momento procurando trazer mais doçura para a minha vida. E aí, na primeira aula, eu cheguei num ateliê, uma gracinha, com muito super acolhimento. E, enfim, ao longo das aulas que a gente teve, fazer uma mescla de arquétipos de deusas, com plantas, com um pouco de história dos perfumes. E tudo isso, trabalhado de uma forma bem profunda também, no que diz respeito à busca interior, foi muito, muito especial. Realmente, foram coisas bem simples que me fizeram dar um salto enorme em autoconhecimento. Mudaram muitas coisas na minha vida. Eu não tinha nenhum contato com essências, com o significado das flores, dos cheiros. E, hoje em dia, eu uso essa medicina na minha vida. Eu busco, em cada momento, ver o que eu estou sentindo e o que as plantas podem me ajudar. Para escolher o chá que eu vou tomar, para escolher o ensino que eu vou acender. E...